Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 5.570 municípios em 26 estados e no Distrito Federal. Este é o Brasil, o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Integrar as diversas políticas públicas de infraestrutura e de promoção do desenvolvimento em todas as regiões é um desafio para o governo federal. E toda essa responsabilidade está a cargo do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para saber mais sobre o andamento deste trabalho, eu recebo aqui hoje o ministro Gustavo Canuto. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Ministro, uma das ideias do Brasil em Pauta é trazer justamente perguntas, dúvidas da população para as autoridades, aproximar a sociedade dos governantes. E a primeira pergunta que nós vamos trazer aqui é da Silvana Nascimento. Ela é babá e ela fala sobre um assunto que diz respeito e interessa a muitos brasileiros, a questão da casa própria. Vamos ouvi-la. Minha casa, minha vida vai continuar dando sequência para quem não tem oportunidade de ter sua casa própria? Eu fiz minha inscrição, ainda está aí a análise. Estou esperando-se. Tem a dizer, Silvana, que sim, o programa vai continuar. É uma prioridade do governo federal. Temos algumas restrições orçamentárias que estamos tentando ajustar para possibilitar novas seleções da faixa 1. Mas faixa 1,5 e 2 são financiados pelo FGTS. Tem novas contratações sendo realizadas desde janeiro. Na semana passada foi anunciado um aporte para o Minha Casa Minha Vida, não foi, ministro? Foram. 800 milhões adicionais de limite de pagamento. O objetivo com esse aporte adicional é regularizar o programa. Algumas dívidas foram contraídas devido a uma escassez de limite de pagamento em janeiro, fevereiro e março. Com isso, a gente regulariza todas as dívidas e faz o programa rodar com regularidade até junho. Primeiro semestre, então, garantido o programa como deveria ter acontecido desde o início do ano. Qual que é o balanço do programa nesse momento, ministro? Você diz o balanço em relação ao limite de pagamento, o que está sendo feito. O balanço total do programa. A gente já executou 933 milhões nesses três primeiros meses. Mas o programa tem uma... ele deve rodar 400 milhões em mês. Essa é a expectativa estimativa. Então, estamos aí os 400, 400 e poucos milhões atrás. Por isso, a necessidade desse aporte. O objetivo é que até junho a gente rode e execute 2,4 bilhões de reais no programa. E vão acontecer novidades no programa, atualizações? O que o governo traz de novo no Minha Casa Minha Vida para os próximos meses? Está sendo feito um trabalho junto com a economia. Afinal de contas, a Caixa Econômica é o operador do programa, principalmente na parte do financiamento, discutindo uma reformulação, um aperfeiçoamento. O programa completou 10 anos. A lei completará 10 anos em 8 de julho. E nesses 10 anos, aprendemos muito. Algumas falhas foram identificadas, especialmente comercialização regular dos lotes, invasão de alguns lotes por facções criminosas, dificuldades desse conflito social em conjuntos muito grandes. Isso precisa ser revisto. Estamos trabalhando em algumas soluções. Ainda não estamos com o programa totalmente fechado. Temos algumas ideias, algumas diretrizes estão sendo aperfeiçoadas e devem ser encaminhadas ao Congresso aí no meio de meados de julho, quando a lei completa seus 10 anos. Agora, além de moradia, casa própria, que é uma demanda e um sonho dos brasileiros, vem junto com isso a questão da água tratada, do saneamento básico. Em relação a essa questão, vamos ouvir uma dúvida da Wanderleia de Oliveira. Ela é artesã. Eu gostaria de saber o que o senhor ministro tem feito para garantir a todos água tratada e esgoto. Wanderleia, há pouco colocamos o Plano Nacional de Saneamento Básico em consulta pública. Este plano traça metas, tanto metas imediatas quanto de longo prazo, curto prazo, longo prazo, até 2023, 2035. O plano tem como objetivo garantir a oferta de água e esgotamento sanitário. Os investimentos são robustos. São 112 bilhões de reais a serem investidos até 2023. Desses 112, 44 bilhões são do governo federal. Hoje, o que precisamos é conseguir esses recursos e abrir o setor, para possibilitar que esses mais de 80 bilhões, para chegar em 112, sejam realmente conseguidos da iniciativa privada. O que o governo tem feito agora é a conversa sobre a MP868. Está no Congresso, está em tramitação. Há pouco estive em uma audiência pública para tratar sobre a MP868, a proposta do governo. A mudança do marco legal é essencial para atrairmos o investimento privado e, com isso, possibilitarmos o fornecimento de água e esgotamento sanitário a toda a população, especialmente nas regiões mais necessitadas, como a região norte e a região nordeste. A ideia seria ampliar o estornamento básico nessas duas regiões? Principalmente. O foco, a região norte, é que tem os piores índices. A região nordeste também tem índices muito precários, especialmente esgotamento sanitário. Então, posso dizer que na região norte, infelizmente, na área rural, apenas uma pessoa em cada 10 tem esgotamento sanitário. Essa realidade precisa ser alterada. O plano tem esta intenção, tem este objetivo. Lá em 2033, se tudo correr como esperamos e conseguimos os recursos, teremos aí cinco pessoas atendidas a cada 10. Ainda é insuficiente, mas é um ganho entre uma a cada 10 para cinco a cada 10 pessoas. E, na visão do senhor, também isso é um ganho em termos econômicos para essas regiões? Sem sombra de dúvida. Infelizmente, o saneamento básico precário leva a adoecimento não só da mãe, do pai, mas das crianças. Isso faz com que mãe e pai fiquem fora do ambiente de trabalho, tem que cuidar dos seus filhos, sobrecarrega os hospitais, faz com que o gasto em saúde seja muito maior. Há estudos que mostram que cada real investido em saneamento economiza R$ 3,00 em saúde. Então, por uma questão de saúde, diminuindo a despesa em saúde e também garantindo que essas famílias possam permanecer trabalhando, tem um ganho econômico e é necessário perseguir esse tipo de política, que traz qualidade de vida, além de ganho econômico para todo o Brasil. Agora, o senhor falou da medida provisória 868. Se eu não me engano, a questão do saneamento básico é uma questão municipal, os municípios que são responsáveis. A MP muda um pouco essa configuração? Não, a MP, ela esclarece. Já é uma decisão, o TCU já trabalhou e já discutiu esse tema várias vezes, a titularidade é municipal. Mas quando há uma gestão compartilhada, há interesse comum, pode criar outros instrumentos, consórcios municipais, micro-regiões. Neste caso, há dúvida de quem teria a titularidade. E a alteração proposta pelo governo para a MP deixa isso muito claro. Neste caso, é este consórcio, é esse colegiado que decide. Então, a decisão é colegiada e a titularidade também. Isso garante segurança dos contratos de programa e maior previsibilidade. E é possível a gente prever que com a medida provisória e essa, diríamos, mudança no marco regulatório, regiões que têm déficit em saneamento básico, elas possam, gradativamente, ir reduzindo esse déficit? O objetivo é esse. Hoje, infelizmente, os índices são muito precários, muito ruins. Queremos mudar. Sabemos que algumas regiões, alguns municípios não têm atratividade econômica. Com a ideia da regionalização, criação de micro-regiões em que municípios que tenham maior atratividade econômica fiquem junto com municípios com menor atratividade, em conjunto, sejam atrativos. E isso possa atrair investimentos privados e também melhorar quando o fornecimento do serviço é público. Porque as companhias públicas, apesar de não ter o lucro como objetivo, precisam ser economicamente sustentáveis. Você criando um mecanismo, um modelo, um arranjo de municípios que permita essa atratividade econômica é bom tanto para o privado como para o público. Mesclar municípios que tenham maior atratividade com outros com menor atratividade. Exatamente. As micro-regiões é um modelo possível que os governadores detêm essa prerrogativa de levar às respectivas assembleias a proposição de criar essas micro-regiões. Então há necessidade que isso seja feito para que micro-regiões sejam criadas e elas sim sejam atrativas economicamente e possam, no médio e longo prazo, viabilizar investimentos mais robustos, inclusive para os pequenos. Perfeito. Um outro plano essencial do Ministério, lançado agora no mês de abril, é o Plano Nacional de Segurança Hídrica. E ele, de uma certa forma, se encaixa na dúvida e na pergunta da Kátia Reis, ela é cozinheira. Vamos ver qual é a questão que ela nos traz. O que o senhor está fazendo para que não falte água no futuro para as pessoas do nosso país? Kátia, primeiro, um diagnóstico e um plano preciso de quais seriam as intervenções estruturantes, mais relevantes que devemos empreender para evitar realmente que qualquer brasileiro não tenha acesso à água de qualidade e em quantidade adequada. O Plano Nacional de Segurança Hídrica traz um repertório de várias obras estruturantes, ou seja, obras robustas, que possam mudar essa realidade. São 90 obras? São 95 intervenções para obras contra secas e de fornecimento de água e outras 4 para enchentes, para você tentar barrar. Então, são barragens para mudar essa realidade e diminuir o risco. O quadro em 2035, dois cenários. Se o plano for implementado, o grau de segurança hídrica, que hoje, se nada for feito, equivalaria a 50% em grau de segurança mínimo ou baixo, com a execução do plano, se reduz para 11%. O que tem grau mínimo, se nada for feito, que hoje corresponde a 29%, cairia para 1%. Então, o plano é um conjunto de obras estimadas em valor, estimadas em prazo, para todas as regiões, várias regiões do país, não todas, mas a grande maioria, principalmente o Nordeste. São 26,9 bilhões de investimentos previstos, sendo que 15,7 bilhões são destinados à região Nordeste, à região com maior grau de segurança hídrica. E, presumo eu, também vai ter um impacto na atividade econômica dessas regiões do Nordeste, atividades industriais, agropecuárias? Sem sombra de dúvida. O grande problema na região é que os reservatórios, quando cheios, uma vez que não se sabe se irá ou não irá chover no inverno, você não pode utilizar essa água para desenvolver atividades econômicas, como agricultura e irrigação, que você tem que poupar para o abastecimento humano. Com a garantia dessas obras estruturantes, que você leva segurança, ou seja, você pode utilizar a água do reservatório, e essa água vai ser reposta, haverá uma recarga desse reservatório, independente se chover ou não chover, aquela comunidade pode utilizar aquela água para desempenhar atividades econômicas e não só ficar na insegurança e na dúvida se vai ter recarga ou não. Neste caso, você aproveita de melhor forma o recurso hídrico, permitindo, tanto na dimensão econômica como na dimensão humana, que haja esse abastecimento e, com isso, geração de riqueza, emprego e renda, que esse é o nosso objetivo maior. Nós encerramos o primeiro bloco falando de segurança hídrica e vamos começar esse segundo bloco também falando sobre essa questão da segurança hídrica e abordando o tema do projeto de integração do Rio São Francisco. Sobre este projeto e a situação em que ele está, nós temos uma pergunta do José de Ribamar, ministro. Ele é vendedor. Vamos ver a pergunta. A água do Rio São Francisco vai chegar em todo o território do Nordeste? Essa é a minha pergunta. José, o Ministério trabalha ativamente, empenhado, para que a obra seja logo concluída. A gente sabe da expectativa, da necessidade da região, toda a região Nordeste, a obra emblemática, um sonho há muito perseguido. Hoje estamos com algumas obras no reservatório, no Dique de Aproximação do Reservatório Negreiros, que impede que a gente consiga bombear a água, mas a previsão é que essa obra acabe até o final do primeiro semestre, possamos começar o bombeamento no Eixo Norte. E a expectativa é que até o final do ano tenhamos água no reservatório Jati e de lá essa água siga pelo cinturão das águas do Ceará, chegando ao açude Castanhão, que abastecerá a região metropolitana de Fortaleza, que é a nossa preocupação hoje, em virtude do potencial desabastecimento nas secas, uma vez que as previsões meteorológicas mostram que a recarga será muito baixa, ou provavelmente será muito baixa. Então, a necessidade do termo dessa obra é total, há um esforço e uma dedicação para que consigamos fazer isso no menor tempo possível para garantir a segurança hídrica de toda a região metropolitana de Fortaleza. São dois eixos, o leste e o norte. O leste já está finalizado? Sim, o leste está finalizado, já foi entregue, viabilizou o abastecimento do açude Boqueirão e que permitiu a segurança hídrica de Campina Grande, que estava também em risco de colapso hídrico no ano retrasado. Isso aconteceu. O eixo norte está em obras. O leste, no momento, não está bombeando por algumas questões técnicas, mas toda a obra civil entregue. Queremos que o norte chegue nessa situação para que possamos, o quanto antes, bombear a água e chegar até o reservatório de Ati. E, ao todo, são 12 milhões de pessoas no Nordeste, em quatro estados. Exatamente. Potencial de atendimento, uma obra bilionária, mas que, na visão de muitos especialistas, é a redenção hídrica do Nordeste. O Plano Nacional de Segurança Hídrica, que comentamos há pouco, indica isto também. Além dos eixos, há algumas obras acessórias, complementares, que fazem a ramificação, que levam a água para o interior dos quatro estados, que são essenciais para que toda a população possa ser atendida. E, em paralelo ao projeto de integração do Rio São Francisco, há também o programa de revitalização, que está sendo colocado em prática. Sem dúvida. A revitalização, precisamos pensar em duas questões. Quantidade e qualidade da água. A revitalização, preservação das nascentes é essencial para garantir a quantidade, o volume de água do Rio São Francisco e de todas as demais bacias do Brasil. Gostaria também de dizer que há alguma coisa que, em muitos momentos, se coloca como um mito e que tem que ser esclarecido. A captação do São Francisco, hoje, com o eixo leste em operação, é de 4 metros cúbicos por segundo. A vazão do Rio São Francisco, no momento que está realmente com uma vazão baixa, de 700 metros cúbicos por segundo. Então, estão falando que o São Francisco capta, o PISF capta 0,5%, um pouco mais que isso. Não impacta na vazão do Rio São Francisco, não compromete as comunidades ribeirinhas do Baixo São Francisco. Então, o projeto de integração do São Francisco, a captação de hoje, ela realmente é muito baixa em relação à vazão do rio e não compromete, de forma alguma, o abastecimento de todos os projetos públicos de irrigação, a irrigação e os ribeirinhos que ficam abaixo dessa captação. Agora, vamos falar um pouquinho de uma outra questão. Em algumas regiões do país, secas. Em outras regiões do país, enchentes motivadas por fenômenos naturais. Aí vem uma pergunta do youtuber Enzo Silva, sobre essa questão de como o governo federal trabalha com essas intensas chuvas e a prevenção de desastres naturais. Vamos ouvir. O que o governo tem feito para prevenir enchentes no país? Enzo, temos duas linhas de ação. Uma primeira, construir barragens de contenção de enchentes. Essas barragens, elas contêm chuvas intensas, não deixam que essa chuva, esse volume vá para os rios, para o leito dos rios e faça a inundação de várias cidades. Outra ação é uma ação de saneamento. Na verdade, de tanto saneamento como desenvolvimento urbano, drenagem, macro-drenagem, micro-drenagem, garantindo que haja o escoamento, porque temos tanto inundações como alagamentos. Os alagamentos, fortes chuvas, como temos visto, infelizmente, em várias regiões do Brasil, se não há um sistema de drenagem da cidade bem feito, infelizmente, essas fortes chuvas não conseguem escoar e a gente vê essa situação que realmente queremos evitar. Há investimentos. A Secretaria Nacional de Saneamento tem até um bilhão de reais para ser financiado ao longo do ano. O desenvolvimento urbano, também temos o ProCidades, que tem um bilhão de reais para ações de desenvolvimento urbano, que podem envolver tanto pavimentação, melhoria das vias públicas, garantindo que haja esse escoamento dessas águas, que cada vez vêm num volume maior. O ProCidades também é um programa novo no Ministério, ministro? O programa foi instituído no ano passado, mas só agora, recentemente, definimos os procedimentos para a apresentação das propostas. Ele tem dois objetivos. Um, o desenvolvimento propriamente dito, desenvolvimento urbano propriamente dito, e também o desenvolvimento e modernização tecnológica, para levar as cidades inteligentes. Esta é uma linha de ação no mundo inteiro. Estamos defendendo. O Brasil também quer a vanguarda disso, quer estar na vanguarda desse movimento, permitindo que as cidades possam interagir. E a gente fala de várias políticas, tanto de iluminação, semáforos, reconhecimento facial, Wi-Fi. Então, é uma possibilidade para as cidades estarem modernizadas. E o desenvolvimento aí envolve obras de pavimentação. Então, a depender do estágio do desenvolvimento urbano, você pode usar uma linha de ação do ProCidades como outra, ou a modernização tecnológica, ou o desenvolvimento urbano. Voltando para a questão dos desastres naturais, e como o governo brasileiro trabalha para evitá-los, preveni-los. Tivemos o Mariano em 2015, Brumadinho, este ano, ambos ali em Minas Gerais. Vamos ouvir agora o técnico agrícola, Olieta Pereira, que ele vai fazer uma pergunta para o senhor em relação a essa questão. Senhor ministro do Desenvolvimento Regional, o que o governo anda fazendo aí em relação a esse desastre que anda acontecendo aí, que não é ecológico e catástrofe mesmo, né? Que aconteceu em Brumadinho agora, recente, que a gente não vê uma coisa concreta, né? Então, eu gostaria de saber, porque Mariano já tinha até esquecido. E o desastre ecológico também é muito grande, né? A gente se preocupa com isso demais. Então, isso aí seria importante. Senhor Olieta, são várias as ações. Após o ocorrido desastre, o ocorrido em Brumadinho. O governo intensificou a fiscalização. Há vários órgãos fiscalizadoras de barragem. Desde o momento do acidente, foi solicitado a todos eles que empreendessem vistorias para verificar a situação de todas as barragens. E o senhor tem visto que, em muitas oportunidades, está havendo saída da população, aletas de algumas barragens que estão em risco. Então, aí já é uma mudança concreta e uma representação, uma consequência deste apeto na fiscalização. Várias barragens estão sendo vistoriadas, novos procedimentos estão sendo pensados, inclusive uma revisão da Lei de Segurança de Barragem, com o objetivo de criar mecanismos estatais que permitam uma maior efetividade nessa fiscalização, inclusive uma possível punição daqueles que não cumprirem com as regras. Esta lei já está em tramitação, passou no Senado. É um projeto de lei de autoria da senadora Leila, que está agora na Câmara. E o governo atuará para alterar, para aperfeiçoar, para propor à Casa, à Câmara dos Deputados, mudanças que garantam uma fiscalização mais efetiva, um controle de um setor que é tão importante, tanto na geração de energia elétrica, na utilização da água para usos múltiplos, a questão de resíduos industriais e também rejeitos minerais. Então, é importante que tenhamos a cautela com o devido cuidado para garantir a segurança da população, que é a prioridade número um do governo, sem sombra de dúvida, no aperfeiçoamento dessa legislação. Garantindo dessa forma que desastres, como o de Mariana e Brumadinho, não venham a acontecer. E caso o pior aconteça, que pessoas, vidas humanas não sejam perdidas com desastres dessa natureza. Voltando agora para a questão das cidades, penso eu que esses grandes conglomerados urbanos são um grande desafio para todos os governos ao redor do mundo. E a questão da mobilidade urbana é justamente permitir que esses conglomerados convivam e aproveitem melhor as cidades. Então, vamos a mais uma questão agora do artesão José Bezerra. ele vai perguntar justamente sobre essa questão para a gente, ministro. O que o governo tem feito para melhorar a mobilidade urbana? José Bezerra, temos um programa, Avançar as Cidades e Mobilidade. Disponibiliza um bilhão de reais para financiamento, para execução de obras de mobilidade. A Secretaria está trabalhando no Plano Nacional de Mobilidade com o intuito de modais diferentes de transporte público sejam pensados de maneira inteligente e conjunta. A integração desses vários modais, dessas várias formas diferentes de se locomover na cidade é muito importante. Quando essas formas diferentes de transporte concorrem entre si, todos pedem. A população perde. Esses modais não se mostram economicamente viáveis e temos transportes sucateados, problemas com trens, com ônibus. Então, um dos objetivos é pensarmos a cidade de uma forma integrada, as várias formas de transporte alinhadas e de uma maneira conjunta. Este é um objetivo. Os projetos de mobilidade são projetos, muitas vezes, de um volume financeiro alto, que precisam ser muito bem elaborados. Então, um trabalho que também existe é uma estruturação de projetos, um fundo de estruturação de projetos, para garantir a qualidade e a possibilidade desses projetos realmente serem efetivados e concluídos. Temos, infelizmente, alguns projetos que foram iniciados, não têm viabilidade técnica, com algumas dificuldades econômicas, o que tentamos fazer é evitar que isso volte a acontecer. Então, o que o governo está fazendo é um diagnóstico preciso, trabalhando em um plano nacional de mobilidade e disponibilizando uma linha de financiamento de um bilhão de reais para municípios poderem acessar e melhorarem a situação de mobilidade urbana e o transporte das pessoas de seus cidadãos. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Muitos desafios à frente do desenvolvimento regional. Eu que agradeço, Paulo. Realmente, os desafios são inúmeros, mas oportunidades também. Esperamos fazer o melhor pelo Brasil e saiba que a prioridade do presidente Jair Bolsonaro é para o cidadão, é o interesse público, é a melhoria da qualidade de vida. E o Ministério do Desenvolvimento Regional está aqui para reduzir as desigualdades regionais, permitir que todos os brasileiros tenham uma vida digna e correta. Obrigado, ministro. Obrigado. Eu conversei com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Muito obrigado pela entrevista, ministro. E o Brasil continua em pauta aqui na Nova TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima terça-feira. E o Brasil continua em pauta aqui na Nova TV Brasil.